A pessoa está procurando a qualidade do outro Tenta se fortalecer na que tem, né pai? Com certeza Porque assim, o senhor tem uma qualidade única Claro Pode até ser semelhante com outras pessoas Mas para o senhor ter a desenvoltura Saber lidar no dia a dia Orientar pessoas Ter uma palavra boa para por hoje para nós O senhor teve que lutar para que essa qualidade se tornasse fixa em sua vida Claro Aí vem o ser humano Ah, mas eu quero ser igual a ele Não Ninguém é igual a ninguém Use a sua própria qualidade A sua forma Fortaleça para ser da forma que você é Exatamente E meu pai, quero estar agradecendo para o senhor hoje É grande Grandioso este momento Quero perguntar para os meninos Tem alguma pergunta para pai? Alguém? Alguém de vocês dois conheceu o saudoso Francisco de Emanjá da nação E.P.O.M.? Conheci o seu Francisco, ele era do Rio de Janeiro Mas ele teve uma época que ele ficou aqui em São Paulo E ele dava as obrigações dele com o final do pai Valdimiro Ele era de Emanjá Ele era de Emanjá Inclusive eu fiz o axexê dele na casa de um filho de santo dele No Rio de Janeiro Na cidade de Itaboraí Inclusive esse filho que era dele já faleceu também Mas eu conheci sim Francisco de Emanjá Não sei com quem ele se iniciou E da onde ele veio Mas eu sei que quem dava as obrigações dele Nos últimos anos de vida Era o seu Valdimiro Deu para entender aí? É o Arley Arley Ludovic Deu para entender, minha rainha? Verdade Agora tudo hoje é racismo Sim, tal Tati, meu pai Sabaragi Bença, meu pai Kabila Que Deus abençoe a vocês E que traga muitas prosperidades Mais alguma coisa? Alguma situação? O senhor deseja deixar algo para nós assim Para terminarmos essa live? Pois é Eu gostaria muito de falar sobre Como eu falei para você Um assunto que esta semana tomou a internet E a pessoa se referiu a minha pessoa Mas eu não vou responder não Porque a pessoa que fez a matéria É uma pessoa muito pequena Entendeu? É uma pessoa sem conhecimento de canal Isso estou falando de um pessoal de Brasília Foi uma matéria feita, pai? É Ou pensei que tinha sido só alguma coisa postada? Não E Mas eu não vou dar ibope Para a pessoa Só quero Se ela ver Não sei se ela vai ver Porque se ela me tem nas redes sociais dela Vai ver Mas se ela ver Só quero dizer Você tem uma cabeça muito pequena Que você realmente não sabe O que você está fazendo E você não sabe o que você fez E você não sabe a gravidade Que isso vai ter na sua vida Porque eu quero? Não Não é porque eu quero Porque na vida do Calambé Dos orixás Tem A lei do retorno Que vai e vem Disso você tem a certeza Hoje eu estou vivo aqui falando Amanhã eu posso estar morto E hoje você pode estar tomando essas atitudes E amanhã acontecer o mesmo com você Então tome cuidado O que você não sabe Procure saber para fazer Tá bom? Ficou muito feio O vídeo que você postou E as coisas que você falou Tá muito feio isso Muito feio para a sua cara E para as pessoas Que te acharam que você estava certo Mas você não está não O Calambé não prega o que você fez O Calambé é diferente do que você está pensando Só isso E se cuide Que o pau que dá em Chico Dá em Francisco Tá bom? Ditado popular Eu não sei qual é o assunto Se eu disser para o senhor o que eu sei Estou mentindo Mas como nós já falamos na live Vamos parar de alfinetar uns aos outros Se tem alguma coisa para falar Chegue direto Venha, converse Talvez não seja uma conversa tão agradável Mas vai ser melhor para entender O que realmente aconteceu Se saber de verdade Né meu pai? Então fica aí a dica Mas isso que essa pessoa fez Foi uma afronta Entendeu? E eu estou respondendo a afronta dele Entendeu? Só tem direito de si Que afronta tudo Que o que ele fez Ele achou que me afrontou Ele não me afrontou Ele só mostrou O quanto ele não entende de Candomblé O tanto que ele não sabe Porque se ele soubesse Ele não falava o que ele falou Ele não fazia o que ele fez Né? Se você sabe Se você é um sacerdote religioso Você sabe Você sabe Vamos dizer Que Sei lá Qualquer coisa Que Oxalá não pega Dendê Você sabe disso Por que você vai botar Dendê em Oxalá? Vou querer ver pra crer pra quê E ainda botar isso público Você está mostrando que você é burro Que você nunca aprendeu nada de Candomblé Botando Dendê em Oxalá Daí vai ter aquele que fala Ah, mas é verdade Tem Oxalá que pega Dendê Então essa pessoa está certa O pai de Santo Lá que é louco Que não bota Eu não quero Eu aprendi que Oxalá não vai Então eu ensino que Oxalá não vai Pra melhor das hipóteses Nunca vamos tentar ver se vai, né pai? Então é tipo assim, né? Se você sabe Que tal coisa não pode Se você fez obrigação Tá de querer Tá de preceito Você sabe que você não pode ter relação sexual Você vai e faz relação sexual Você está mostrando Que você não sabe o Candomblé Você não entende E ainda você quer ter razão Entendeu? Então são essas coisas O que é provocar nações, né pai? Exatamente O que é Por isso que eu falei Não vou Não dá, pai Não vou deixar pra lá Tá bom? Eu só vou dizer Eu só vou dizer o que eu já disse O pau que dá em Chico Dá em Francisco Você fez hoje Pra poder pagar amanhã É Então fica aí dito Né? Quero deixar bem claro Meio muito Se o senhor precisar Estamos aqui Não se sinta sozinho Tá bom? Muito obrigado E assim, olha Um grande beijo Família Quero agradecer A meu pai Kabila Pedir a sua benção Pedir a benção Que eu estou no teto De palma Para o senhor Entendeu? Muito obrigado Quero agradecer a você Foi muito gentil Muito generoso Né? Com as suas colocações Eu acho que a gente falou De cada coisa um pouquinho É como você falou É só a pessoa agora Saber, ouvir E se orientar Né? Que não é vergonha nenhuma E nunca é tarde Para aprender Né? Nunca é tarde E quero agradecer Ao pessoal todo Da OREI Produções E sintam-se também Abraçados por mim Volte quando quiser A casa está aberta Pai Oxóssi mesmo Que dê vida Com saúde, né? E fartura Para todos, né? E nós passamos Uma hora Que foi muito importante Você vê naquela hora Tem o relógio ali na frente Você sabe que hoje Para o surprecioso Hoje é dia 5 do 5 E nós passamos Às 5 horas da tarde Em entrevista Uma hora E produções Aqui no Axé Então eu acho Que nós fomos abençoados Um pouquinho Por Oxum Por Oxê Eu acho que Oxum Oxê Passou aqui Pela gente Um pouquinho E eu realmente Fui muito mais Afoito Quando eu era mais jovem Eu não media muito O que falar Eu já falava logo E depois a gente Vinha o que dava Entendeu? Mas aí A gente tem que criar Também serenidade Paz de espírito Saber Ver as coisas E às vezes Não comentar Não falar Então porque O segredo É não conversar É não falar Vamos deixar O tempo Cobrar isso E mostrar Então A sabedoria Também está No recuar O se calar Não é covardia Muitas das vezes É sabedoria É estratégia A gente fala E deixa a pessoa Lá se matando O que está fazendo Ou falando Mas é isso Quero agradecer A todos Que participaram Da nossa live E depois Vai estar Lá no meu canal Do Youtube Vai estar Essa live Na íntegra Gostaria que vocês Assistissem E vai ser compartilhado Também Todos os grupos Aqui do Achep Para todos Poder Assistir E ver Aurei Produções Isso Aurei Produções Aqui E nesse papo Maravilhoso Maravilhoso E digno Pai Deixa uma cantiga Para a gente Nesse mundo De hoje Precisamos De oração E a cantiga É oração É Vou deixar Uma cantiga De Pai Oxose Que é onde Ele diz Onde essa cantiga Diz Só tem amor Quem tem santo Portanto Só tem santo Quem tem amor Isso É o que Diz Essa cantiga A segunda parte Não vai É o que É Ai que bom Bença Bença Meu pai Gratidão Que Olorum Nos traga Prosperidade De Oxose Sempre mantém O senhor De pé E que as orações Sejam sempre voltadas Ao amor Gratidão Minha gente Gratidão Pessoas Mais uma vez Terminando um grande trabalho Na presença De uma pessoa Maravilhosa E digna De ser respeitada Quando ele falou Respeitar os mais velhos Não quer dizer Que é ser escravo Mas lembrar Se você não respeitar O senhor mais velho Você não é digno De estar dentro De um candomblé Tá bom Grande beijo Beijo a todos Tchau 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 Tchau